Fala pessoal, beleza? Quem fala com vocês novamente aqui é o Shadow Galera, primeiramente, antes de tudo, eu peço desculpas a vocês, tá? Pela demora que eu tenho passado pra estar postando conteúdo, vídeo novo pra vocês Referente ao jogo, tá? Infelizmente, por conta do trabalho, realmente tá muito difícil criar o conteúdo pro jogo Não tô tendo muito tempo, também quando eu chego, às vezes eu nem tô entrando tanto no jogo Acabo jogando outro game, pego o celular, vou jogar um Call of Duty Não tô jogando tanto game porque o game não tá dando tanto retorno pra mim quanto eu gostaria que tivesse, tá? A princípio, eu já falo pra vocês o seguinte, pessoal, antes de tudo, né? Como eu falei, peço desculpa pra vocês, mas eu já vou adiantar pra vocês o seguinte Esse vídeo, ele não vai ficar um vídeo curto, tá? Vai ficar um vídeo um pouquinho longo porque eu vou abordar algumas questões aqui nesse vídeo Que é de grande importância e são coisas que vocês me pedem direto no privado aí, tá? Falam comigo e pra cenar uma dúvida que um inscrito mandou pra mim no canal Eu vou tentar esclarecer pra vocês essas dúvidas, né? Algumas dúvidas que ele mandou, uma sugestão que ele disse pra mim fazer de vídeo Que eu não tinha feito ainda, então eu vou tentar o máximo chegar a um contexto pra vocês Sobre isso nesse vídeo, tá? Então, se chegou agora no canal e ainda não é inscrito, se inscrevam Pegar um café, fazer um lanche Só relaxa que esse vídeo vai ser bem educativo pra vocês, tá? Que tá começando no jogo, até mesmo quem já tá muito tempo no jogo Mas não sabe como investir no game ou se vale a pena ou não investir Eu vou tentar abordar da minha maneira o que eu penso nesse tempo que eu tenho de jogo, tá? Vamos lá Então, primeiramente, quem já me conhece sabe quem eu sou Eu sou o Shadow, já tô na comunidade há bastante tempo Eu sou um cara que atualmente eu tenho uma parceria com a N Plus A N Plus, mensalmente, ela me envia um pacote pra mim Um pacote desse, né? De R$99,90 Eles não me enviam dinheiro, então enviam um pacote Geralmente, eles sempre estão me dando um pacote de skin, né? E o que que acontece, pessoal? Se você entrar no jogo agora de imediato Você não vai ser de imediato que você vai ter um retorno, tá? Eu vou abordar aqui CVC Vou abordar aqui tesouros Vou abordar nesse vídeo dragões O Tolkien Loca Vou abordar tudo Então, como eu disse pra vocês Esse vídeo não vai ser um vídeo curto Então, eu peço a vocês que vocês assistam o vídeo Porque é um vídeo educativo, tá? Educativo e direto Assim, a galera depois vai falar pra mim Ah, Shadow, mas por que que você não fez vários vídeos Cada vídeo com assunto? Cara, eu não consigo Quando eu começo a falar, eu gosto de falar o vídeo completo Então, se você gosta do conteúdo, assista Eu geralmente, eu tenho feito live Não tenho feito vídeo Então, como eu não tô com tempo pro vídeo Vai ser um vídeo longo mesmo Vamos deixar de enrolação A dúvida aqui do Carlos, tá? O Carlos aqui, o Multicarlos Ele deu umas sugestões aqui pra mim, né? Ele falou Mano, precisamos de vídeos sobre dragões Você não acha nada sobre alguns assuntos importantes Primeiro, tem como tirar o DSA do jogo E um local que põe em stake Vamos lá Vamos fazer em partes aqui, tá? Vou começar aqui pela forma que ele falou O primeiro aqui, né? Como tirar os... Eu não vou falar como tirar o DST Porque o DSA Porque eu não tenho na minha carteira principal, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês Mas o processo é o mesmo Porque eu tenho alguns DSA nessa conta aqui Eu tenho alguns DSA nessa conta aqui Só que ela não tem nenhuma carteira Metamask conectado aqui Tá vendo? Tenho 8.600 DSA Que seria 86 DST Se eu fosse converter, tá? Se eu fizer aqui a simulação Tá vendo? 8.600 Se eu fosse converter, daria 86 DST Mas eu não tenho nenhuma carteira conectada aqui pra fazer isso Então eu não vou fazer por aqui, tá? Nessa conta aqui O que eu tenho nessa conta aqui? Que é a minha conta principal, tá? A minha conta principal Eu tenho o voucher in loka O voucher in loka e o DSA Pra converter ele pra uma carteira Seria basicamente a mesma coisa Só que aqui tem duas opções, né? Ou você puxa ele pela rede Ethereum Ele vai direto em loka Ou você troca o voucher in loka por wloka Que seria na rede póligo E você não vai pagar aquela taxa absurda do Ethereum, né? Aí tem algumas opções dentro disso aqui, tá? Se você colocar o teu loka Quando você ganha algum loka no CVC E você... Lembrando que pra você trocar o voucher loka Você tem que ter uma quantidade muito grande Pra você trocar na rede Ethereum, né? Porque senão Se eu fosse trocar essa quantidade de voucher aqui na rede Ethereum Eu ia pagar muito mais gás Do que o próprio loka que eu iria receber Tá? Mas eu vou trocar aqui em póligo Esse pouquinho que eu tenho aqui na minha conta Só pra mostrar pra vocês como que é, tá? Então, ó... Na minha carteira Metamask aqui Eu já tenho o token adicionado, tá? Lembrando, eu vou deixar todos os links De tudo que eu falar aqui nesse vídeo Vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? Então, qualquer informação referente a links Vocês vão encontrar na descrição desse vídeo, tá bom? Então, o WLocker Eu já adicionei ele aqui Tá vendo? Tá zerado aqui, ó Eu já adicionei ele aqui Na rede da póligo, tá? Lembrando, tem que estar na rede póligo Ele tá adicionado aqui Então, como que eu vou fazer pra trocar ele? O processo do WLocker, né? Do voucher loka e do DSA Pra jogar pra Metamask É a mesma coisa, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Eu vou escolher ele E vou escolher por WLocker, né? Não por Ethereum Porque o Ethereum, como eu disse pra vocês Não valeria apenas Então, eu vou vir Simplesmente, eu vou vir aqui em trocar Tá? Vai escolher, tá vendo? A cada 100 voucher loka Seria um Um loka, né? Ou um WLocker A cada 100 vouchers Seria um loka Ou WLocker Que é a mesma coisa Só muda a A rede, tá? Como é póligo Vai ser WLocker Então, esses Eu tenho 390 Vão ser exatamente 3.9 WLocker Ou seja, 3 locas e 9, né? Vou fazer a troca aqui Pra vocês verem Vai vir aqui Vai pedir pra pagar uma taxa Tá? Vou pagar a taxa Como é baratinho Não tem problema Se fosse algo Se fosse na Ethereum Seria inviável, tá? Porque a cotação do loka Hoje tá R$1,11, né? Eu deixei aqui na moeda em BR Pra vocês verem também Ou seja, o loka Tá R$1,11, tá? Eu vou falar um pouco Sobre o loka também Tá? Deixa eu abrir aqui Ó Aqui tá dizendo Que já foi Seu voucher foi expedido, né? Já tá dizendo Que já foi Feito a conversão Pelo Ethereum Geralmente demora Um pouquinho mais Mas pela rede Póligo é muito mais rápido Vamos ver se já caiu Na carteira Só pra mostrar pra vocês Beleza? Tá aqui, ó 3.9 W loka Que seria 3.9 loka Se a gente colocar aqui Seria centavinhos Ou seja, vamos botar 3 Seria R$3,00 Que estaria na minha carteira Que tem na minha carteira Aqui em loka, né? Desses voucherzinhos Que eu troquei Ah Mas aí você pergunta Mas, Thiago Como que eu ganho O loka, né? O W loka Vamos falar como que você ganha Existem algumas maneiras De você ganhar o loka Dentro do jogo Se você é proprietário De terra, tá? Eu deixei aqui Uns terrenos aqui Pra vocês verem, né? Na... Pela... Eu vou deixar esse link Também na descrição Tanto da Tofu Quanto da OpenSea, tá? O terreno Lembrando que o terreno Eles só são vendidos O terreno só é vendido Dentro da rede Ethereum, tá? Então, infelizmente Você não consegue Comprar o terreno Dentro da rede Da rede Póligo Enquanto a Anyplace Eu acredito que ela Não vai mudar a rede do terreno Os terrenos dela Que é o seu ativo principal, né? O terreno Eles são dentro Da rede do Ethereum, tá? Então, você ganha Se você tiver terreno Eu vou mostrar aqui Eu tô na área do congresso Vou mostrar pra vocês aqui Em relação Como que você seria Eu não tenho nenhum terreno Mais na minha carteira aqui, né? Então, esse terreno aqui Que é um dos terrenos principais Do jogo Fica sempre na área do congresso É um terreno Que tá no level 8, tá? Então, como que você Upa o seu terreno, né? Quando você compra um terreno Por exemplo, aqui Um terreno nível 1 Nível 2 Como que você Upa ele? Você Upa Gastando Cristal em cima dele, tá? Então, a cada 5 mil Cristais Cada 5 mil gemas Que você gasta Em cima do terreno Você vai upar 1k de dev points Do terreno, tá? O retorno Pra quem compra Um terreno nível baixo É demorado E se você comprar Um terreno de nível alto Você tem que ter Uma galera muito grande Pra gastar muito Em cima dele Porque senão Você não tem retorno A verdade é essa O terreno hoje Ele é inviável Vamos falar rapidinho Antes de eu continuar A questão do terreno Vamos falar rapidinho Sobre o loka, né? O loka O que é o token loka? O loka é um símbolo De governança dos reinos Ou seja O loka É a moeda principal do jogo É o token De governança Do League of Kindles, tá? O que O que Esse O loka foi feito Pra quê? Pra que ele foi projetado? Pra ser recompensa Do CVC Ser recompensa Do terreno Porque se você Vê aqui Em um terreno desses Né? Antes O terreno Ele era distribuído Em DAI O que é o DAI? O DAI É um token Né? É uma stablecoin Que ela Ela é Ela é pareada Ao dólar Ou seja Um DAI Valia um dólar Antes do ano passado Antes do lançamento Do loka Os terrenos Eles Eles te davam Um retorno Em DAI Era muito mais vantajoso Quem tinha terreno Conseguia lucrar Muito mais Porque O retorno Era de imediato Em DAI Em DAI É pareado Ao loka É pareado Ao dólar Já o loka É uma moeda Variável Tanto que Quando ele foi lançado Se você ver aqui O preço mais alto Que ele atingiu No lançamento Em 2022 Aqui ó Abriu lá Em 2022 Ele chegou a bater R$25 Tá? E o preço mais baixo Aqui que a gente está Há 14 dias Foi R$3 R$1 Ou seja Ele teve uma desvalorização Muito grande Nesses últimos meses Desde o lançamento Dele É uma moeda Toda em si Toda moeda Está em queda Mas é uma moeda Que ela não deveria Estar em baixa É uma moeda Que foi projetada Para ser uma moeda Que tenha um retorno Para um proprietário De terreno Se você abrir aqui O mapa do jogo Tá? Vou falar para vocês Aqui rapidão Se você abrir aqui O mapa do jogo E colocar em nível Tá vendo? Nível Deixa eu ver Terreno Pronto Tudo isso aqui Que é vermelho Tudo que está vermelho Aqui são terrenos Que são comprados Que tem compradores Tá? Toda Onde você colocar nível Aqui Colocar nível Colocar terreno Nem precisa colocar nível Mas se você colocar Terreno aqui Se você colocar terreno Tudo que for vermelho É terreno Que é comprado Para os jogadores São terrenos Que pertencem A jogadores Aí você vê Que os terrenos Atualmente Que foram vendidos Pela N Plus É só da metade Do mapa Para cima Tá? Então se você vê Aqui por exemplo A parte de baixo Aqui ó Onde tem Perto do congresso Mesmo Na área de baixo Se você Especionar um terreno Aqui ó Vai ver que todos Esses terrenos Perto do congresso São terreno nível 6 Sem dono Ou seja Esse jogo Está só no início Gente O jogo tem Vai fazer 3 anos Agora Essa semana Tem 3 anos De aniversário Do jogo Se eu estiver enganado É isso 3 anos E o jogo Nem vendeu Metade dos terrenos Dele Esse ano Ainda não teve Venda de terreno A gente não sabe Se vai ter venda De terreno Ainda esse ano Mas oficialmente Ainda não teve Venda de terreno Então assim O jogo Ele tem Muito terreno Para ser vendido Porque tem Toda essa área Branca Aqui dessa parte De cima Está vendo Que não foi vendida E tem toda a parte De baixo Sempre onde aparece Cristal Quando vocês estão Procurando cristal Se você Especionar o terreno Que aquele cristal Apareceu Vocês vão ver Que é um terreno Comprado O cristal Ele só aparece Em cima de um terreno Uma mina de cristal Ela só aparece Em cima de um terreno Que tem dono Se não tiver dono Não tiver terreno Comprado ali Naquela área Não vai aparecer cristal Então isso é uma dica Para vocês Quando vocês Procurar cristal Também Os cristais Eles só aparecem Em terrenos Que tem dono Aqui no congresso Por exemplo Essa quantidade De castelo Imensa que está aqui Isso aqui De certa forma Atrapalha o respaldo De cristal Porque essa área Aqui Dropa cristal 3 Cristal nível 4 Cristal nível 5 A gente deixa Os castelos Espalhados aqui Com vazamento Com espaço Entre um e outro Para ter espaço De nascer mina Aqui ó Tá vendo Mina de recurso Nascer mobs Quando a gente Usar o tesouro O tesouro do DK Aqui para invocar monstro Tá Ou quando Simplesmente Vai nascer monstro Vai nascer Monstro e cristal Aqui nessa área Entre os castelos Mas quando o jogo Dá uma bugada Se você puxar O castelo para o lado E vir rapidamente Você vai ver Que em um momento Ou outro Vai aparecer uma mina Embaixo de algum castelo Desse Tá E quando alguém Pega embaixo Do castelo Que já aconteceu Acredito que vocês Já tenham visto Que alguém Pegou embaixo Do castelo Sem ver Isso acontece Quando a galera Usa programas De hack Boat Essas coisas Que o boat Vai na mina Mesmo se tiver castelo Em cima da mina Ou não O boat Vai conseguir pegar Aquela mina Lá embaixo Do castelo E isso acontece A gente já viu Várias vezes Tá Então O loka É um token De governança É a principal moeda Do jogo É a principal moeda Do jogo Que é a recompensa Do CVC Que é a liga principal Do jogo E é a principal moeda Também vende Deixa eu colocar Deixa eu colocar aqui É W loka Deixa eu colocar aqui Senão não vai dar Pra ver W loka Nossa Esse site aqui Não vai Cara Vou conectar ele A carteira Não Que tá dando Mensagem de vírus Tá vendo Mas tudo bem Mas tudo bem Vamos lá Ó O W loka Tá Então é aqui Que você iria Comprar o W loka Você iria copiar O O O O O O contrato dele Tá E na hora E na hora De selecionar O token Você iria selecionar O token Aqui Colar ele Aqui Mas tem outro Exchange Tá Deixa eu ver Se eu tenho OneSwap Cadê Aqui Esse aqui é mais Eu gosto mais E não vai aparecer Mensagem de erro Do antivírus Beleza Vou colocar aqui Ó Vou colar W loka É uma mensagem Normal Padrão que aparece Tá conectado Então se eu quisesse Comprar O W loka Né Pra fazer Porque o W loka É um token Que você usa Aqui dentro Do jogo Pra você fazer Bridge Tá Pra você Dentro da Da O bridge Aqui dentro O bridge O bridge Não A fusão Dentro da Do próprio jogo Aqui Eu vou mostrar Pra vocês Tá Então você viria aqui Colocaria o valor Que você queria Em matique E embaixo O valor Que você queria Em W loka Então vai ser Feita a conversão Lembrando que Você tem que adicionar Esse token Aqui na tua carteira Metamask Tá Tua metamask Tem que estar Na rede Póligo Aqui tá Na rede Póligo Aí o que que você Vem Você só clica Na raposinha Ele vai adicionar O token Como eu já tenho O token adicionado Eu não vou adicionar Tá Mas ele iria pedir Aqui pra substituir Por exemplo Tá vendo Ele iria pedir Pra substituir Então eu só iria Só adicionar E assim E você vai conseguir Ver o W loka Na tua carteira Tá Quando você comprar Então o que que acontece Aqui Essa é a opção Do loka Quando eu disse Pra vocês Deixa eu voltar Aqui pro início De novo Deixa eu vir Aqui em stake Aqui é stake Tá O stake Você só consegue fazer Infelizmente O stake Do continente A gente só consegue Fazer ele Dentro da rede Do etéreo Tá Dentro da rede Polygon Você não consegue fazer A Nplus Ainda não liberou A rede Polygon Pra gente Usar o W loka Como stake Então O stake Ele tem que ser Na rede etéreo Por isso que eu falei A rede etéreo Ela cobra muito gás A taxa de gás É muito alta Então infelizmente Isso acaba dificultando Tá Mas é só Dentro da rede Da etéreo Quando você for Fazer o Stake Você vai vir aqui Tem que estar Na tua carteira Tem que estar conectada Aqui Na rede Da etéreo Você tem que ter O loka Aqui na carteira Deixa eu trocar Minha carteira Aqui rapidão Eu nem sei Se eu tenho Algum loka Aqui Eu tenho 3.60 loka Tá vendo Eu tenho Um loka Aqui também Só que eu não consigo Fazer Porque a taxa Se eu for fazer Aqui Vou atualizar A página Vocês vão ver Que ela vai aparecer A opção Pra mim Fazer o staking Agora Apareceu aqui Mudou Tá na etéreo Se eu for Fazer aqui Bridge Eu escolheria O continente Por exemplo Eu estou no continente 4.4 Atualmente Se eu vim Essa aqui Vou fazer o stake Colocar o máximo Tá Vou colocar 3.6 Peraí 3.6 E iria Colocar Bridge Tá vendo Vai pedir Uma taxa Muito Mas muito Alta Praticamente Por exemplo Esses 3 loka Aqui Tá dando 84 centavos De dólar Os 3 loka E só de gás Tá vendo O gás Passa Absurdamente A quantidade Que eu iria Precisar Pra poder Staker Entendeu Então o gás É muito alto Da rede Etéreo Tá Pra você fazer Um stake O que você ganha No stake O continente Que tiver stake Igual o top 3 Aqui Se você vir No top 3 Que é o 25 17 E o 2 Dá 250% Regeneração De recurso 300% De regeneração De cristal 250% De regeneração De monstro Tá 150% Mais de bônus De medalha Nos eventos De santuário 300% De regeneração De DSA Tanto que você Vê Inspecionar Agora lá Fizer um Dá uma inspecionada No continente C2 Vocês vão ver Que tem DSA infinito Lá Por tudo Quanto é canto Por causa Do Tiet 5 6 Aqui Que é o top 3 Dos continentes Com maior quantidade De stake No jogo Atualmente Tá Voltando aqui Vamos pra mais Algum assunto Eu acho que A questão da loka Eu já falei pra vocês A questão do terreno Não acho Que vale a pena Você comprar um terreno Agora de imediato Pra ser sincero Eu acho que não compensa Tá Então Eu já risco A parte do terreno Aqui Mas eu vou deixar O link Na descrição Pra vocês Skin Quando tem Sempre Quando tiver Evento de skin Vai aparecer Aqui um Casteirinho Brilhante Aqui no canto Superior direito É quando tem A loja de skin Você pode ter a sorte De comprar um pacote E pegar Alguma skin Lendária Ou você Vim aqui Na tofu E simplesmente Comprar alguma skin Aqui dentro Da tofu Aí depende Do buff Que você vai Querer dar skin Por exemplo Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Algumas skins Que eu ganhei Nos últimos pacotes Agora Uma dessas skins Aqui não é minha Por exemplo Essa aqui não é minha Essa aqui é do colega Que tá emprestado Mas as outras Quatro são minhas Eu tenho uma Que dá velocidade De treinamento E ataque De infantaria A outra É velocidade Produção de recursos 15% Essa é muito boa Pra fazer colher Instantânea E ataque De tiro Ou arco Eu tenho Uma fila Mais HP De infantaria E tenho Essa daqui Que é ataque Cavalaria Limite De reunião Aumenta O tamanho Do rali Quando eu Puxar Um rali São essas Skin Que eu tenho Lendária Eu não tenho Nenhuma mítica Eu tentei Eu deletei Algumas skins Pra fazer Uma mítica Eu não acho Que compensa Mais fácil Eu vender Essas skins E acabar Comprando uma mítica Aqui na tofu Se caso eu queira Porque tem Até se você Pesquisar Você vir aqui Em filtro E colocar Preço Mais baixo Você vai conseguir Achar umas skins Mais baratas Aqui Com preço Mais em conta Então é tudo Questão de você Pesquisar Você consegue achar Com preço bacana Talvez algum buff Interessante Que você queira Aqui comprar Algum skin Bacaninha Aqui que você queira Tá bom Vamos outro assunto Aqui Vamos pular Vamos dar uma Corrida nisso aqui A questão da fusão Quimera Fusão quimera E extração Como que funciona Eu vou dar uma Corrida nessa explicação Mas eu disse Que o vídeo Ficaria longo Novamente eu falo Sobre isso Depois eu vejo Isso Vamos lá Em relação a fusão Quimera Aqui Fusão quimera Extração Extração O que seria? Eu pegaria um dragão Desse aqui E eu faria A extração dele Eu deletava Esse dragão Para pegar um DS DS para poder Fazer uma fusão A fusão quimera O que eu preciso? Eu preciso de uma alma Do dragão Que seria um dragão Sacrificado Mais uma quantidade Específica de DSA Eu faria a fusão Quimera A fusão quimera Ela aumenta o level Do meu dragão E aumenta os atributos Dele Então ela aumentaria O level do dragão E aumentaria os atributos Do dragão Então assim Se você pegar Você fizer Matar um dragão Com uma peça lendária Que não seja um dragão Tão bom Se você matar ele Você vai ter Dois DS a mais Ele te dá um DS a mais Ele te daria Duas almas do dragão Dependendo da quantidade De peças lendárias Que o dragão tenha Ele te dá Mais alma do dragão E essas almas do dragão Que você fizer a fusão Em um outro dragão Melhor que você tenha Que você queira melhorar ele Ele vai aumentar Todos os atributos Do dragão Então isso é muito importante Para que vocês Tenham em mente Que vocês Têm que fazer isso Se for um dragão Que vocês não gostem Um dragão que não tem Um atributo bom Que vocês não estejam Usando ele E vocês queiram fazer Matar ele Não vale a pena vender E você queira Desfazer dele Para melhorar um dragão Muito bom Que você tenha Para combate Por exemplo Porque eu tenho Exatamente Eu vou mostrar Cadê meus dragões Eu tenho dois dragões Aqui a parte Do terreno Deixa eu abrir Uma outra aba Porque eu quero Porque eu quero deixar Essa aba Salva Para compartilhar O link Para vocês Eu vou tentar Adiantar isso aqui Eu não sei Quanto tempo De vídeo A gente já está Mas eu sei Que já passou Alguns minutinhos Eu não marquei A hora Vamos lá Eu vou correr Nisso aqui Só para mostrar Para vocês Eu tenho dois dragões Que Ah Mais fácil Em vez de eu abrir Aqui Fica mais fácil Eu abrir Na outra aba Ali Peraí Pronto Aqui na aba Oficial mesmo Eu consigo ver Aqui Então Eu tenho esses dois dragões Aqui São dois dragões De rali Tem esse aqui E tem esse aqui Vamos lá Esse aqui é ataque De composto Com todas as tropas Para 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 abrir rali Isso aqui É muito bom É ataque Composto Com todas as tropas Eu consigo Dar muito dano Com esse dragão O bônus dele Ele tem três bônus HP Defesa E ataque Também É composto É um dragão Composto Com todas as tropas E esse aqui Também é um dragão Composto A participar de rali Esse especificamente É de rali Também é composto E é com ataque De todas as tropas Também HP Defesa Ataque Então são dragões Para abrir rali Para ataque Vamos lá Deixa eu ver aqui Galera Eu espero que vocês Têm entendido A questão de você Fazer a retirada Do DSA Ou do loca É o processo É o mesmo Você vai vir aqui E vai fazer o processo Igual eu mostrei No início Para vocês É bem simples Não tem Não tem segredo Como eu mostrei A vocês Tá bom A compra Como eu disse Se for W loca Você pode fazer Aqui pela Pela OneSwap Eu vou deixar Esse link Também na descrição Se você for Comprar em loca Para fazer stake Em algum continente Você precisa Estar dentro Lá da 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 rede Etéreo Tá Deixa eu ver Aqui Bridge O bridge Eu não falei Sobre o bridge Para fazer o bridge Aqui Eu teria Ó Eu tenho que mudar Aqui Deixa eu mudar De novo A rede Aqui Só para mostrar Isso aqui Rapidão Para vocês Não posso esquecer Isso aqui Seria uma fusão De dragões Tá Vou atualizar A página Deixa eu atualizar Para mostrar A rede Pólico Beleza Se eu fosse fazer A fusão Do dragão Aqui Eu precisaria Clicar nesse Esse E aqui embaixo Iria mostrar Quanto que eu iria gastar Para fazer o bridge Tá vendo Eu iria precisar De 220 W Loca Tá Que é o custo Porque cada dragão Desse já tem Dois bridge Tá Então o custo Tá alto Eu precisaria Para mim criar Um outro dragão Aqui Tá bom Então eu precisaria De 220 W Loca Mais 1100 DST 1100 DST E 220 W Loca Eu faria um bridge Desses dois dragões E geraria Um dragão novo Tá Isso aqui Seria o que eu precisaria Para fazer um bridge Desses dragões Tá ok Isso dentro Da rede da Polygon Tá Então eu precisaria De W Loca Aqui E de DST Tá Ah Sobre o comentário Dele O processo Para você Transformar O DST Em DSA Novamente DST Em DSA Novamente Você vem aqui Na sua aba Em NFT Se você tiver Se você tiver Algum DST Na tua carteira Ela vai aparecer aqui Aí simplesmente Você vai clicar A quantidade Que você quer Que volte Para DSA Você vai clicar Aqui E vai clicar Em trocar Ele vai fazer O processo Inverso Novamente Vai pedir Uma taxa Novamente Da rede Polygon Que é baratinho Você faz a troca E entra Esse DSA Entra no jogo De novo Para você É bem simples E bem rápido Também O processo É bem tranquilo No caso Isso aqui Você faz Pela aba De perfil Tá ok A aba de perfil Você faz A troca inversa Do DST Para o DSA Tá Beleza Deixa eu ver Gerar Gerar um dragão Passa as mesmas características Aí sim Em relação aqui Aqui Existe a possibilidade De ter Um dark Perfeito Novamente Porque Todos Os dois São dark Então A possibilidade De eu pegar Um dragão Totalmente dark Aqui novamente É basicamente Que certa 100% Que eu iria pegar Um dragão Full dark Novamente Ou Seria igual a esse Ou seria igual a esse Tá Mas Para mim Aqui não é viável Porque Eu gastaria muito Tá vendo 220 W Loca Seria 220 Eu vou colocar Em loca mesmo Aqui ó Eu gastaria R$244 Só para fazer Isso aqui Mais O R$1.100 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 Ou seja Eu gastaria R$92 Aqui Mais R$244 Ó Vou fazer Uma soma Rapidão Para vocês R$92 Mais R$244 R$336 Mais ou menos Eu precisaria Aqui Para gerar Um dragão Novo Tá Mas Se eu Vim aqui Na loja E colocar O mais barato Que seria Em matique Deixa eu ver Aqui ó Mais recente Ou mais baixo Colocar Mais baixo E vou colocar Preço Fixo Ó Preço Fixo Deixa eu ver Se vai aparecer Em poligon Cadê Matique Preço Fixo Mais baixo Aqui ó R$63 Matique R$63 Matique Hoje Tá baratinho Ó Deixa eu colocar Aqui R$63 Matique R$189 Tá vendo Lá Aquela soma Lá Estaria dando R$300 E pouco Ou seja Quase o dobro Disso aqui Se eu quisesse Gerar Óbvio Que se eu gerar Não vai ser um dragão Igual esse aqui De R$63 Cadê R$63 Mas é um dragão Dark Tá vendo Então Mais vantagem Para mim Se eu quisesse Comprar um outro dragão Vim aqui E comprar direto Na Tofu Que sai muito mais barato De que eu gerar Um outro dragão Ali Já que Aquele Dois dragões Ele já tem Vários Brides Então Não valeria A pena Eu gerar Um novo dragão Com esses dois dragões Sendo que ele já tem Bridge Seria mais vantagem Eu fazer o que? Comprar aqui direto Na Tofu Ok Mais uma pergunta Fusão Quimera Já foi Dragão Existe a opção De converter Também já foi Comprar loca Já foi Qual a melhor forma De investir Os DSA No jogo O DSA No jogo Você pode investir Aqui O pano O covil Do dragão Lembrando Que para você Ter mais dragão Aqui no modo Defesa Do dragão Por exemplo Aqui eu só consigo Colocar quatro dragões Como defesa Em defesa Do castelo Eu só consigo Deixar Quatro dragões Deixa eu ver Não tem um dragão Aqui para mostrar Deixa eu ver Isso aqui Não Aqui não Cadê 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 Aqui ó Eu só consigo Deixar Na verdade Nem é quatro É dois dragões É um dragão Não lembro Slot Defesa Não Se eu não estiver Enganado São quatro dragões Que eu consigo Deixar Eles tem aqui É porque eu nunca Deixei Tá Então seria Quatro dragões Que eu consigo Deixar em defesa Do castelo Aqui Até o nível Aqui ó Tem defesa Slot de dragão São quatro Slot de defesa De castelo Um Ou seja É um mesmo Para você deixar Um segundo dragão Como defesa De castelo Você tem que estar No nível O set Do covil Ou seja Você vai upar O covil Aqui Para você Poder liberar A opção De deixar mais dragões Em defesa Do castelo E o dragão O buff do dragão Só entra Para você Se você for atacado No teu castelo Se ele estiver Em modo defesa De castelo Se ele não estiver Em defesa De castelo Ele não vai ter O buff do dragão Dentro do castelo Para você Vocês fiquem Cientes disso Também Peço desculpa A vocês Se eu não estiver Falando muita coisa Com coisa Apesar que eu já Falei muito Porque já são Um e meia da manhã E eu estou Morto e cansado De sono Mas eu vou finalizar Esse vídeo Já O que mais Que falta falar Para vocês Aqui A melhor forma De investir Já foi Vou passar Eu acho que Esse vídeo Ficou bem didático Para vocês O que eu queria Passar sobre isso Se vale a pena Você investir E comprar um dragão Cara Depende Vamos lá Para finalizar Para vocês Questão de tesouro De como se programar Para o CVC A gente está chegando No CVC No 4x4 Novamente Até o final da semana Eu vou tentar jogar Um outro vídeo Para vocês Sobre esse assunto Ou no sábado Eu faço uma live Tá Aí eu vou falar Sobre tesouros Vou falar um pouquinho Mais sobre pesquisa É muito importante Porque está chegando Uma atualização No jogo De tropas novas Está chegando A atualização A gente vai ter Nível novo de VIP A gente vai ter Nível novo de pesquisa Nível novo de castelo Vai ser Muita coisa chegando Então eu tenho que Passar um pouco Para vocês isso Para vocês acumular Recurso É muito importante Que vocês acumulissem Aqui Vocês vão precisar Muito de recurso Muito Então acumulem Recurso Porque quando chegar As pesquisas novas As tropas novas Para vocês fazerem Vocês vão precisar Muito de recurso E se vocês Não tiver Recurso Vocês vão Sofrer muito Para deixar O castelo De vocês As tropas De vocês No máximo Então vocês Precisam Acumular recurso Para que vocês Não passem Dificuldade No futuro Então eu vou Falar isso Mais para vocês Mais para frente Eu espero Que vocês tenham Curtido o vídeo As explicações Que eu dei Se faltou algo Ou se eu falei Rápido demais Ou se vocês Não entenderam Deixem nos comentários Mandem sugestões Para mim Para tentar Melhorar Aqui A questão De vídeo Para vocês Conteúdo Que eu possa Passar Para vocês Mas eu Vou fazer Sim Esse vídeo Detalhado Novamente Eu já fiz Há muito tempo Está perdido No canal De tanto vídeo Que já tem Sobre a questão De tesouros De tesouros De batalha De batalha Porque é isso Que vai Dar mérito Para vocês Não só Em tesouros Mas em relação As pesquisas Cara Vocês tem que terminar As pesquisas De vocês Que a galera Vai sofrer Quem não terminou Pesquisa Terminem a pesquisa De vocês Para não Passar Dificuldade Mais para frente Em relação Ao dragão Se vocês Achar um dragão Baratinho Aqui na Tofu E vocês Queiram comprar Vale a pena Você comprar Se não Procure Algum programa De aluguel Aqui dentro Do próprio Discord Do League of Kindles Vocês tem Aluguel Não lembro Onde está Aqui Dragão Retal Então dentro Do próprio Discord Vocês clicando Aqui Alguém Vai estar Alugando Dragão Lembrando Que vocês Tem que estar Num continente Que seja Top stake Tipo Esse continente Aqui Tem que estar No top stake Para vocês Conseguir coletar A mina De DSA Tranquilamente Pelo menos Nível 1 Ou nível 2 Pelo menos Para quem tem Dragão alugado É o ideal Porque nível 1 Acaba Não sendo Tão Rentável Mas Nível 2 Você já Ganha Alguma Quantidade De DST DSA Quando você Tiver O teu DSA Você pode Trocar E deixar Na carteira Deixar No jogo Ou vocês Podem Fazer Stake Do DSA Aqui Também Tem a opção Do stake Aqui Você pode Stacar Ele Você colocando Stake Dentro Você vai Ter alguns Benefícios Vamos lá Deixa eu Mostrar Aqui O stake 1 Vocês ganham O stake 1 Stake 2 Até O stake 10 Deixa eu Voltar Acho que Eu consigo Voltar No nível 10 O nível 10 De stake Que é o nível Máximo Te daria Isso aqui Por dia 4 mil Cristais Por dia E 10 De 10 Baús De recurso Nível 4 E speed Nível 4 Se você Deixar O stake Do DSA Em nível 10 Só que Cara É 30 Milhões De DSA Que você Precisa Para esse Nível Aqui É muita Coisa Não sei Se vale A pena Mas teria Uma VIP Específica Para quem Tem stake Também Libera Alguns Itens Para vocês Comprar Aqui Na loja VIP Do stake Não é Barato E você Precisa De DSA Para comprar Esses itens Aqui Também Mas é Uma forma De você Movimentar O DSA Sem Queimar Ele Aliás Sem Trocar Ele Para o Dinheiro Mas a Maioria Principalmente A galera Que é Free to Play Acaba Trocando O DSA Para receber Algum Dinheiro Que seja Bem Acho que o Vídeo Ficou Longo Demais Mas eu Espero Que tenha Ficado Didático Como eu Disse Se faltou Algo Não Esqueçam De Comentar Espero Que o Próximo Vídeo Eu Não Faça Um Vídeo Tão Longo Quanto Esse Agradeço Quem Assistiu Até Aqui Quem Não Assistiu Também Lamento Perdeu Muita Informação Importante Que eu Passei Eu Acredito Que tenha Sido Didático Para Todos É Isso Um Abraço Não Se De De Algum Dessas Skin Que Tenha Eu Estou Querendo Juntar Um Dinheiro Para Dar Uma Investida Galera Eu Disse Algum Tempo Atrás Num Vídeo Que Eu Comprei Um Microfone Porque Esse Meu headset Ele está Bem Ferrado Só Que Esse Microfone Ele Nunca Chegou Eu Comprei Pelo Aliexpress E Nunca Chegou Eu Recebi O Dinheiro De Volta Só Que Eu Não Comprei Novamente Mas O Microfone Que Eu Comprei Ele Nunca Chegou Não Sei O Aconteceu Mas O Aliexpress Ele Me Devolveu Dinheiro Então Eu Vou Criar Uma Rifazinha Mais Para Frente Vou Ver O Próximo Pacote De Skin Para Ser Algo Bem Baratinho Para Todo Mundo Participar E Ajudar O Canal De Alguma Forma E Quem Vencer Eu Vou Dar Talvez Eu Faça Rifa De Uma Duas Ou Três Skin E O Vencedor A Pessoa Que Comprar Maior Quantidade De Rifa Eu Vou Acabar Dando Alguns Pacotes De Recursos Também Para Essa Pessoa No Mais Galera Eu Agradeço A Todos Deixando Todos Os Links Importantes Aqui Na Descrição Do Canal Para Vocês Na Descrição Do Vídeo Perdão E Aguardem Pelo Vídeo Mais Para Frente Que Eu Vou Fazer Referente Aos Tesouros E Alguns Assuntos Mais Não Vou Enrolar Muito Esse Vídeo Tá Longo Demais Até A Próxima Galera Valeu